Nós saímos hoje e não pegamos nada Ele nos mandou voltar e pegamos todos esses peixes É um milagre Não é um milagre Somente Deus faz milagres Ficam dizendo essas profanações e eles acreditam Temos que falar com ele Por favor! Por favor! Por favor! Farem! Ficam dizendo essas profanações Mais Então Os milagres existem Uma grande pesca Inspirada por um profeta Qual o nome dele mesmo? Jesus? Sai daqui Ele está com Pedro Sermão Você o conhece? O pescador Ah, sim, sim Claro, ele me deve impostos, não é? Vamos Ora, ora Bom, se ele conseguiu pescar Vai poder pagar O Reino do Cielo é como um tesou Uma grande red Uma grande red Arrojada ao mar De pronto, está llena Está quase deventando Deveis pedir a outras lanchas que os vengan a ayudar Todos trabalham juntos Felizes Exaltados 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 Seus pecados estão perdoados. O filho do homem tem o poder de perdonar pecados. Ele não pode morar. Levante-se e vá para casa. Meu Deus! Milagre! 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 Quem é? Ele está no meu. Ele parece não perceber o escândalo que isso vai causar. Pedro, diga eu. Eu já disse. Então diga novamente. Todo mundo está falando sobre isso. E também alguns fariseus. Eles conhecem as leis. Os coletores de impostos não podem entrar na sinagoga e ninguém associado a eles são tão profanos como eles são. Sim, de acordo com os fariseus. Sim, mas... Esse é o argumento deles, Pedro. Fale com eles de novo. Eu já falei! O que querem de mim? Eu disse que Mateus é meu grande inimigo. Eu odeio Mateus, mas tudo o que Jesus diz é... Por que você não vem comigo? André... André, eu não sou como você. Eu não sou um seguidor de padres e profetas. Sou um pescador. Tenho família. Você seguiu João Batista? Agora segue-se aí, Pedro. Me deixe em paz. Por que trouxe ele aqui? Isso é minha vida. Minhas redes. Meu barco. Eu não posso falar quando ele está assim. Agora vá! Seguem-o! Mas por favor, me deixem em paz. Vamos. Eu não consigo falar quando ele está assim. Vamos embora. Este é o meu lugar. Maestro. É escandaloso que comas com essas pessoas. Não sabes quem são. Nós temos vivido honradamente. Nós temos feito sacrifícios para observar a lei. São ladrões, prostitutas, sucureros. Gente atea e violenta. E tu te sientas com eles a comer. Se passam a vida en orgias e perversões. Não he venido a chamar justos, mas pecadores a arrepentimento. Podem entrar ao reino do céu antes que vosotros, incluso. Escucha, maestro. Se comes com todas essas pessoas, te vão contaminar. Toda a aldeia te abandonará. Jacobo tem razão. Jacobo. O coração do Senhor é piedade. Não se preocupe. Ainda não. 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 Ainda não. Silêncio. Que a paz esteja com vocês. Silêncio. Obrigado por vir a minha casa. Apenas o senhor é bem-vindo. Saia, não, não saia. Eu sentarei ali. Vem. Este é o Bebom-Shire. Está no mesmo ramo que eu bebo. Eu bebo a você em nome de todos aqui. Ida. O que é que você viu? Apenas ouvir suas baratas. Por favor,ninete, não. Não, não, não. Comemos primeiro. Não. Que ele nos decida. Que ele nos decida. Não, não, eu gostaria de contar uma história. Certo homem, tinha dois filhos. E um dia, o menor dos filhos disse ao seu pai, dame minha parte da hacienda agora. E o pai dividiu a hacienda entre seus dois filhos. Depois de alguns dias, este hijo menor partiu a uma província lejana. E aí desperdiciu toda a hacienda que tinha vivendo perdidamente. Quando tudo o houve mal gastado, uma grande hambre vino a essa província. E ele começou a passar fome. Convenceu um fazendeiro a contratá-lo para alimentar seus porcos. Mas ele estava tão faminto que as cascas que alimentavam os suínos começaram a parecer saborosas. E depois, ninguém dava mais nada para ele. Finalmente, ele recuperou o bom senso. Em casa, até os criados de meu pai têm comida suficiente. até para aguardar. E aqui estou eu, morrendo de fome. Eu vou para casa. Pedir a meu pai para me contratar como seu criado. E então, ele foi. Ele ainda estava muito distante de sua casa. Quando seu pai viu ele vindo. E ele sentiu tanta pena. Que saiu correndo até seu filho. E o abraçou. E o beijou. O rapaz disse. Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Não mereço ser chamado de seu filho. Mas seu pai chamou os criados e disse. Tragam a melhor túnica da casa e coloquem nele. Ponham anéis em seus dedos e sapatos em seus pés. Matem o melhor boi. Precisamos comemorar com uma festa. Meu filho estava morto. E está vivo novamente. E então, o irmão mais velho, neste momento, estava trabalhando nos campos. E quando voltou para casa, ouviu barulho de música e dança. Chamou um dos criados e perguntou o que estava vendo. E ele contou. Então, o irmão mais velho ficou muito zangado. E se recusou a entrar em casa. Seu pai saiu e tentou falar com ele. Mas ele não ouvia. Eu tenho trabalhado para o Senhor todo esse tempo, todos esses anos e nunca desobedeci o Senhor. E todo esse tempo o Senhor não me deu nem ao menos um bode para fazer uma festa com meus amigos. Meu irmão mais novo volta, gasta todo o dinheiro com rameiras, e para ele o Senhor mata o melhor boi. Por favor. Disse seu pai. Por favor. Tente compreender. Você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas é certo comemorar. Seu irmão estava morto. Seu irmão estava morto. E está vivo agora. Estava perdido. E agora se encontrou. Me perdoe, mestre. Eu sou. Apenas um homem ignorante. Não, não me perdoe, mas. . . . . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL João? O que você quer de mim? Isso é porque eu violei... os votos do matrimônio? É isso? É porque eu me arrependi disso. Isso... isso lhe satisfaz? Você... você acha que eu fico feliz em vê-lo apodrecendo nessa escuridão com toda essa multidão gritando lá fora do palácio? Por que você não ouve a razão? Atrapalho... pra você... aqui nesse reino vil. Se é poder que quer, então você terá poder. poder... poder... para construir... não para destruir. Minha missão... é preparar o caminho... para aquele que irá usar a coroa. Quem é esse homem? Esse profeta da Galileia? É com ele que tenho que falar. Não tema em perder o seu trono. Antes de mudar os reinos... os homens... precisam mudar. Ah... você me diz isso... mas estou ouvindo aqueles tolos lá fora. O que os líderes pretendem... e o que os seus seguidores querem... não é a mesma coisa. Esse seu povo precisa de... alguém para controlá-los. João... se eu te... te libertar... o que faria com... sua liberdade? eu seguiria aquele... cujo caminho... preparei. Assim como muitos outros... que já o seguem. Mas você não vai me deixar vir. um... 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 uh... um Erótese, eu estava errada. Sim, eu estava errada. A ira de Deus está sobre nós. Liberte-me, João. Mas... Mande-o embora, mande-o embora. Mande-o para o Egito. Que mal poderá nos fazê-lo. Afinal... Sim, amanhã. Sim, amanhã no seu aniversário. Que melhor presente daria a você e ao seu povo? Um grande gesto de clemência. É um�inho. Sim, amanhã. Sim, amanhã. Amém. Amém. Entendo, entendo, entendo. Que mulher notável você é. Seu sentimento muda muito rápido. Uma vez que ele esteja livre e tenha ido ao Egito, o que poderá lhe acontecer é um grave acidente. Que imaginação, meu rei. Ela é... com certeza muito fértil. Imaginação. Sempre consigo ler seus pensamentos. Não se esqueça, também consigo ler os seus, meu senhor. Herodes. Que presente eu posso lhe trair em seu aniversário? O que você acha que eu mais gostaria? Salomé. Como vê, leia os seus pensamentos. Como vê nós... O que é o que você acha que vai acontecer? As minhas era muito esperanças. A CIDADE NO BRASIL 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 Não pensem que eu vim para trazer paz ao mundo. Eu não vim para trazer paz. Mais uma espada. Eu vim para semear a discórdia entre o filho e seu pai. Entre a filha e sua mãe. Os inimigos do homem. Serão membros de sua própria família. Vocês podem dizer, deixamos nossas coisas e nos tornamos seus seguidores. E eu lhes digo, aquele que deixou sua casa. Ou pai, ou mãe. Mulher, filhos, terras. Pelo reino de Deus. Será recompensado cem vezes. Aqui na terra. E hartará o reino de Deus. Quem quiser salvar sua vida, a perderá. Mas se um homem perder sua vida por minha causa e pelo evangelho, eu lhes digo, ele lhes salvará. Os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Então não queiram construir tesouros na terra, onde crescerá ferrugens e traças, e os ladrões o quebrarão para roubá-lo. Construam tesouros no paraíso, onde estarão seus tesouros quando também estiver seu coração. Meu nome é Jairo. Sou um dos mais velhos da sinagoga daqui. Minha filhinha está morrendo. Eu lhe imploro. Coloque suas mãos sobre ela, para que fique curada e viva. Leve-me a ela. Ele está chegando. Veja, ele chegou. Ele trouxe o homem de Nazaré. Veja, ele está aí. Mestre, sua filha está morta. Pobre menino. Não chore. Pois ela não morreu. Apenas dormiu. Quem é você para vir aqui nos contar a dizer? Nós vimos que ela morreu e você não. Calma, Tomé. Calma. Calma, Tomé. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?